Olá a todos! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje trago um vídeo a provar alguns dos vossos favoritos do Supermercado Lidl, parte 2. Antes de mais nada, se és novo aqui, se é muito bem-vindo ao meu canal. Aqui vais encontrar muitos vídeos de alimentação, treinos, vlogs, muita coisinha mesmo. Espero que seja para ficar e eu hoje trago finalmente o videozinho a provar alguns dos vossos favoritos do Supermercado Lidl, parte 2. Para quem ainda não viu, já existe uma parte 1, obviamente, por isso é que esta é a parte 2. Mas eu já gravei no ano passado esta saga do Lidl, também a provar os vossos favoritos do Mercadona e também, se não me engano, do Pingo Doce, acho que sim, e também do Continente. Entretanto, este ano trago novamente esta saga, se quiseres. Por isso, antes de irmos para a prova de alguns dos vossos favoritos, queria só pedir-te para deixares o teu likezinho e o teu feedback nos comentários para saber se queres mais vídeos deste género e se queres que eu continue com esta saga. Além disso, se queres ver esta saga de outro supermercado que eu ainda não tinha feito, deixa também nos comentários. Vamos então à prova e eu vou começar com os produtos de pastelaria. Pastelaria, pastelaria, eu ia dizer padaria, padaria, depois foi pastelaria. É padaria? É pastelaria de pastelaria. Pastelaria do Lidl e vou começar então pelo famoso croissant do Lidl. Com o, acho que é isso, croissant, croissant, estou dizendo direito? Ai meu Deus. Mas vou começar então por esse produtinho que foi bastante mencionado. Aqui está o croissant do Lidl, que eu vou experimentar, por acaso, totalmente curiosa, apesar de eu não... Opa, admito, eu não ligo muito a croissage, eu só gosto dos amanteigados e bem, bem amanteigados por dentro, bem molinhos. Folhados, não sou a maior fã, mas pronto. Eu vou fazer lixeira, não vou. Eu vou fazer lixeira. Ó, este é folhado. Acho que eu... Que aí conseguem ver? Honestamente, estava com medo de pôr-se muito seco. Não achei muito seco, mas também não é nada surpreendente. Acho que gostei mais na altura do croissant do continente, que eles também têm o deles. Acho que na altura gostei mais desse. Não é mau, não é mau, mas não me surpreendeu imenso, honestamente. Em seguida temos este folhado de maçá, que eu acho que no folheto aparece como delícia de maçá, se não me engano. Falaram mesmo muito bem, tanto na caixinha como também pessoas que já consumiram e falaram comigo e eu estou muito curiosa. Vamos então provar este folhado de maçá, que estou a borrar por todo lado. Ok, não vale a pena. Vai embalar assim, eu depois vou varrer e vou... Uh, uh, peraí aí, deixa eu mostrar a próxima. Próximo, vocês merecem vir isto de perto. Estão a ver? Uh, uh, ui, já estou a borrar. Não! Ai meu Deus, está aqui por todo lado. Vou ter mesmo que guardar este chão. Isto quentinho deve saber-me pela vida. Gostei bastante. Por acaso é mesmo muito bom. Este sim surpreenda-me muito mais. Depois, existe outro produto que eu queria muito provar, mas não existe. Não existe mesmo no meu Lidl. Eu vi lá e não tinha mesmo isso, ponto. Que é a trança de noz pecan. Eu queria muito provar, vocês sabem que eu sou mega fã de noz pecan e fiquei mesmo muito triste. Eu estive lá às voltinhas e ainda tentei esperar que viesse coisas, mas não. Então, mesmo lá nos panfletezinhos, não existia sequer aquilo, trança de noz, algo assim. Outra coisa que também sugeriu muito, mas que eu já conheço e que recomendo muito a experimentarem, é o pão de abóbora em noz, que é mesmo muito bom, fofo e delicioso. Por isso, recomendo a experimentarem, não trago para este vídeo, porque eu já experimentei e têm o meu cheque. Por fim, da padaria, temos aqui um salgadinho, que é então o croquete do Lidl. Muita gente mencionou o croquete do Lidl. Ah, nossa, vamos lá experimentar, porque eu estou muito curiosa. Eu vim com este a chegar no carro, eu ao lugar, ainda almocei, ainda esperei e preparei-me para fazer o vídeo e finalmente vou prová-lo, porque ele vinha morno. Ele vinha morno, já não está tão morno, mas ainda está fresco. Porque é dojo. Aliás, tudo é dojo. É super molinho e cremoso. Como podem ver, é super molinho e cremoso. Ó, é molinho e mega bom. Não é um 10. Aliás, nenhum destes produtinhos para mim é um 10, honestamente. Claro que depende do gosto de cada pessoa. Em primeiro lugar, vai para a delícia de maçá, que dou um 9. Não dou um 10, porque, opá, estou à espera de mais. Estou à espera de algo que me surpreenda ainda mais, por isso um 9 ou algo assim. Depois do croissant, dou um 7,5. Não dou 8, porque, opá, não gostei assim tanto. Não é algo que eu vou comprar mais. E o croquete, também acho que dou um 7,5. Gostei bastante. É bastante bom mesmo e molinho. O Bruno adorou, por exemplo. Ele provou um, que eu trouxe dois. E gostou mesmo muito. Eu é que não ligo muito estas coisas, tipo salgados, uns croquetes e afins. Não sou, tipo, como, mas não é algo que eu tenho interesse em comprar mais. Agora, vamos a umas bolachinhas do Lidl. Eu trouxe duas bolachinhas aqui, da mesma gama, que são estas aqui. Porquê que eu trouxe? Eu fiquei na dúvida de quais é que eram as que mencionavam na caixinha. Porque, opá, honestamente, eu recebi imensas pessoas a escrever cookies. E tem as American Cookies, que vocês sabem que eu sou muito fã e gosto mesmo muito. E depois tem estas lá, que eu fiquei muito curiosa e fiquei na dúvida se eram estas ou não. No entanto, eu já recebi várias pessoas a mandar mensagem com fotografia destas bolachinhas para eu experimentar. Por isso, decidi que ia trazer para este vídeo, porque eu acho que faz todo o sentido. Trouxe as duas, porquê? Porque umas têm recheio, tipo, de abuá. Escoate e abuá, tipo, polido. E outras têm, tipo, triple chocolate. Por isso, estou muito curiosa. Vou começar com as triple chocolate. Honestamente, estava a esperar que vão ser maiores. São relativamente pequenas. Mas cheiram muito bem. Ora, aqui está a bolachinha. Ok? Tem pita de chocolate branca, acho eu. Já. São boas, mas muito doces. E vou experimentar estas aqui com recheio. Opá, não me desiludam, por favor. Não me desiludam. Ok, temos também que também são relativamente pequeninas. Estava a esperar, tipo, de uma espécie de soft bake bem grande, mas não. Ok? Vamos lá ver. Em primeiro lugar, o sabor entre uma e outra não tem nada a ver. Pensei que a massa ia ser muito idêntica. Nada, nada a ver. Curioso. Segundo, estas são menos doces, menos enjoativas. Terceiro, têm definitivamente creme pelo meio. Vou-vos mostrar. Ó. Tem mesmo creme. Ora bem, nenhuma é para mim um 10. 10. Opá, eu estou num dilema, porque as outras são mais doces e mais enjoativas, mas são boas. Estão a perceber? Mas deve lá, são menos enjoativas, são muito menos doces. Eu acho que há uma diferença mesmo enorme entre umas e outras, não tem nada a ver. Pensei mesmo que iam ser idênticas, não tem nada a ver. Mas honestamente, acho que a ambas eu dou um 8. Acho que é isso. Merecem um 8. São bolachas muito boas. São bolachas que irei consumir e provavelmente quando me der gula e tiver em promoção, se calhar compro. No entanto, ainda assim, prefiro as American Cookies, ok? Deem mais quantidade, na minha opinião acho que são melhores em termos mesmo de sabor da bolacha e também em termos de textura mesmo. Por isso, eu continuo a preferir as American Cookies, mas estas aqui também são mesmo muito boas. Eu deixei uns cereais que estão muito curiosa para provar para o fim, ok? Uns cereais que vocês devem imaginar quais é que são. Próximo produtinho são estes chocolatinhos aqui, que são imitação de Kinder, mas com recheio de morango. Eu já experimentei estes de café e gostei bastante por acaso. Os de morango não me lembro de experimentar. Honestamente, não me recordo de ter experimentado. Se eu experimentei já foi há muito tempo. É lá, são barras grossinhas. Hum! Muito bom! Eu prefiro estes do que os originais. Opa, eu gosto muito do travo de morango pelo meio de chocolate. É mesmo muito, muito bom. Ok, eu estes vou dar um 9,5. Porquê que eu não dou o 10? Ok, eu não dou o 10 porquê? Porque eu ainda assim gosto mais do chocolate com recheio de morango, do Noob Fusion, do Mercadona. Esse sim é um 10. Este é o 9,5. É muito bom, é muito bom. Mas ainda assim, o do Mercadona bate porque tem dois tipos de recheio. Tem este recheio, que é igual a este, basicamente, e ainda tem um creme de morango. É muito bom mesmo, por isso recomendo mesmo experimentarem, mas também recomendo muito este. Outro chocolate que me foi sugerido, e que eu estou muito curiosa, porque eu nunca tinha reparado neste chocolate, que é chocolate de leite com amêndoas, mel e sal. What? Nunca reparei neste chocolate lá, não sei como. Vamos lá experimentar. Parece um torrão. É muito grosso. Olhem para isto. Parece enorme. E é enorme. Hum, cheira muito bem. Oh! É muito bom mesmo. Fiquei surpreendida. Até estava a esperar que eu fosse gostar, porque eu gosto muito destas misturas, assim, com frutos secos, polmeio, mel e sal, assim, uma combinação de sabores, salgado e doce. Gostei mesmo muito, vou dar um 9,5 e porquê que não dou o 10. Opa, tenho que justificar, porque para mim o 10 é, por exemplo, torrão de amendoim e mel do Mercadona. Gosto ainda mais desse. Este é muito bom. Gosto muito do sabor ali da amêndoa torrada. Nota-se que ela está torradinha. Recomendo mesmo muito experimentarem. Para quem não tem o Mercadona perto de si, tem esta opção que é magnífica. É muito, muito bom mesmo. E por fim, e não menos importante, temos então, finalmente, finalmente vou provar isto. Oh my God, vocês sabem que eu sou mega fã de cereais, mais especificamente amofadinhas. As amofadinhas do Mercadona são tipo um must. E eu já não tenho aqui em casa porque, pá, estava começando a descontrolar-me a comer aquilo. Mas surgiram-me imensas vezes para provar as amofadinhas de Neo, aka Oreo, do Lidl. Por isso, eu estou muito curiosa. Eu andei este tempo todo sem provar. Tenho a inúcia que andei este tempo todo sem provar porque eu sabia que ia fazer o vídeo. Já me tinha sugerido para o vídeo anterior e eu ainda não tinha comprado. E neste vídeo eu sugeri-me novamente e é na China, obviamente, que se comprou. Não cheira a Oreo. Tenho a dizer. Não cheira a Oreo o sal. Ok? Amofadinhas? Fiquei desiludida. Não sabe de toda a Oreo. Tem creme por dentro, já vos mostro um. Este aqui não dá para comer nada. Não sei se dá para beber alguma coisa. Estava à espera de melhor. Muito provavelmente eu vou comê-los bem e até podem viciar porque eles não são enjoativos. Mas não é aquela cena com as do mercador, não estão percebidos, da volar. Por isso, honestamente, eu vou ter que dar um set. É uma coisa que eu não tenciono comprar mais. Vou comer estas e pronto. Porque não achei nada demais mesmo. Pronto, este foi o videozinho a provar alguns dos vossos favoritos do Lidl. Espero que tenha gostado deste vídeo. Que tenha sido útil e divertido ver-me aqui a provar alguns dos vossos favoritos. Tenho pena que não tenha havido nenhum 10. Tenho. Tenho ainda mais alguns produtinhos para experimentar, mas eu vou voltar a colocar caixinha mais futuramente para fazer uma parte 3. Porque, de facto, há sempre coisas novas a vir e pessoas novas a chegar ao meu Instagram também. Bem, de qualquer das formas, este foi o videozinho. Espero que tenham gostado. Se gostaram, não se esqueçam de deixar o vosso like, de deixar nos comentários a vossa sugestão do próximo vídeo para esta saga, caso queiram que continue com esta saga. Dê-me a seguir no Instagram se me quiseres ver mais por lá. E vemos-nos então no próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto